Eu converso agora com José Correia, secretário de Turismo da Prefeitura Municipal de Corguinho e o autor da indicação que trouxe Dakila Pesquisas para essa noite tão especial. Bom, José Correia, eu gostaria de saber o que motivou indicar Dakila Pesquisas e qual a sua sensação de presenciar isso essa noite. Bem, alguns anos atrás, em 1997, eu conheci o Urandir quando ele veio para a nossa região. E aqui mesmo, nesse local, nós fizemos um evento onde nós apresentamos o Urandir à comunidade corguiense. E exatamente eu que estava como mestre de cerimônias naquele dia. E eu acompanhei desde então todo o trabalho que o Urandir, através do antigo projeto Portal e depois agora com o Dakila Pesquisas, e achei por bem, de tudo que ele já fez pelo nosso município, tudo que ele já trouxe, tudo que já desenvolveu a nossa região, ele é merecedor dessa homenagem. É uma homenagem singela, mas é com muita alegria no coração que a gente, que nós, o povo corguiense, reconhece agora, que até então não tinha acontecido. Então nós reconhecemos agora que dá a importância do Urandir para o nosso município. Eu acredito que singela de forma alguma, né? Uma homenagem dessa é muito significativa para quem começou a história toda aqui, como você também relatou. Eu agradeço as suas palavras, José Correia, são muito importantes, acredito, para a Dakila Pesquisas. E você, fique com a TVCH, já já mais entrevistas especialmente pensadas para você. E você, fique com a TVCH.